Chacaras e sítio, gente, olha, é patrimônio, é terra, é investimento certo realmente. E quando a gente encontra um local assim, Alexandre, perto de São Paulo, fica melhor ainda, não é mesmo? Com certeza, e você tem todas as facilidades. A começar pelo acesso, que é pela rodovia Castelo Branco, apenas 90 minutos de São Paulo, no quilômetro 162. Pertinho, você pode começar a ligar agora, olha, 38220459. E aí eu queria saber o seguinte, tem alguma cidade perto, tem infraestrutura de escola, hospital? Tem, tem uma cidade completa, com hospital, banco, escola, todo tipo de comércio, mas você tem que correr, porque são poucas chacras, belíssimas chacras, topografia plana, com campo de futebol. Fácil de construir, que bacana. Com certeza, toda infraestrutura já é inclusa no preço, gente, água, luz, pulas cascalhadas, empreendimento de primeira linha. E lá tem todas as riquezas naturais, lago, nascente, riacho, um lugar muito gostoso, você não pode perder. De jeito nenhum, e aí você tá achando, puxa vida por tudo isso, Alexandre, deve ser caro a beça, hein? Como é que você tá fazendo? Você pode aproveitar essa promoção e comprar uma chacra a partir de mil metros quadrados, com apenas três parcelinhas de 400 reais de entrada, e mais 48 parcelinhas de apenas 180 reais, gente. Moleza! Vá visitar o plantão, que o Alexandre vai te ensinar a chegar no local. Eu pego o Castelo Branco. Quilhão de 162, entra à direita, casinha vermelha, com telhado amarelo. Mas marque sua visita, ligando agora, por 38220459. Ligue agora, 38220459. Chacras e sítio, é patrimônio e investimento certo. Corre e garante o seu. Vem pra cá.